Tiro no Coediniz aqui, gente. Pelo amor de Deus. O barulho dos tiros assustou clientes que estavam no interior de um supermercado na cidade de Manhuaçu. Na tarde de sábado, um jovem de 18 anos, Cauã Ferreira, foi alvejado por disparos de arma de fogo quando estava no estacionamento do estabelecimento comercial. Segundo a PM, um total de nove disparos de arma de fogo. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada à emergência do Hospital César Leite, mas não resistiu e faleceu. Fomos alcançados na tarde de sábado, dia 9 e 3, o atendimento à ocorrência de vítima de arma de fogo no estabelecimento comercial do Coediniz, pois de acordo com informações criminais, havia uma vítima caída ao solo, vítima de arma de fogo. De imediato, deslocamos, no local, pudemos constatar que a vítima estava inconsciente, caída sobre o solo e pudemos também verificar várias perfurações nas regiões do tórax e lombar. De imediato, começamos o tratamento das lesões, oxigenoterapia, também no procedimento de RCP e encaminhamento da vítima à unidade de pronto atendimento médico de Manhuaçu. De acordo com a PM, pelas imagens, foi possível identificar a placa e o modelo da moto utilizada no crime. Após checagem, a PM constatou que o veículo era clonado. As buscas prosseguem pelos dois indivíduos autores do crime. Após o fato, a fuga aconteceu pela Avenida Centenário. Ainda de acordo com a PM, o jovem morto figura como autor em ocorrências de tráfico de drogas e também de uso e consumo de entorpecentes. As linhas de investigação sobre a motivação do crime estão sendo traçadas. Quem tiver informações que possam ajudar na elucidação do caso, denuncie 190 ou 181.